E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, não sei se vocês viram o meu último vídeo aí, que eu peguei um V2 de Karabin. Tá todo mundo delirando aí, sem saber o que eu fiz. Que magia negra é essa que a Karabin tá matando com uma bala. E, manos, basicamente nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a buffar todas as snipers, véi, do jogo. Depois dessa última atualização. Não é uma buffada, assim, pro jogo completo, vocês vão entender como é que funciona. Mas, mesmo assim, é muito da hora, cara. E é basicamente o seguinte. Antes de começar, se inscreve aí no canal, deixa aquele like. E é isso aí, vambora. Manos, eles atualizaram o jogo essa semana, não sei se vocês viram. E eles colocaram uma playlist nova. Essa playlist nova se chama Nostalgia. Moldpeach da Nostalgia. O que que acontece? Nessa playlist, você pode usar alguns perks novos. Tá vendo aqui, ó? Tem os treinamentos normais e do lado tem Nostalgia. Esses treinamentos Nostalgia, eles são de codes antigos. E eles eram muito fortes, mano. Mas, assim, aquelas coisas mais apelona que tinham nos outros codes. Os caras colocaram tudo aqui e esses perks só funcionam naquela playlist. Com esses perks aqui, dá pra você dar uma buffada tão esquisita nas snipers, véi. Que as snipers ficam, assim, uma coisa de louco, cara. Eu tô até com medo de passar essas dicas pra vocês, porque eu tô jogando nessa playlist e ninguém sabe disso. Então, vocês não compartilham com ninguém, não. Usa você essa dica pra gente ficar jogando nessa playlist sem os caras saberem desses perks. Então, é basicamente o seguinte, mano. Você tem dois perks que são os melhores pra jogar de sniper. Que são esse aqui, poder de imobilização. E o outro é esse aqui, tiro duplo. O que que cada um faz? Esse tiro duplo, ele aumenta a cadência da sniper. Tipo assim, ela atira muito mais rápido. Esse perk aqui, vocês vão colocar na car e vocês vão colocar também na M19, véi. Repara na velocidade da sniper. Cara, fica um negócio absurdo, cara. Absurdo. Não dá pra bater de frente com o cara jogando com isso aqui, véi. E o segundo perk é esse aqui, véi. Poder de imobilização. Esse aqui é o Stop Empower do COD 4. Ele aumenta o dano da bala. Então, esse perk aqui, quando você põe na carabin, ela começa a matar com uma bala, véi. É dessa forma que eu tô usando a carabin e pegando esses V2, entendeu? Então, esse perk aqui, vocês vão pôr na carabin e na Linfield, mano. Porque a Linfield, ela não vai dar hitmark mais depois que eles colocaram esse perk. E a Arisaka, eu recomendo vocês usarem o tiro duplo também. Que ela vai atirar rápido. Mas muito rápido, assim. Rápido e esquisito, cara. Essa é a dica. Façam essas classes aí e joguem na playlist nova que tá com o Double XP. Eu não sei até quando essa playlist vai ficar. Mas eu recomendo vocês aproveitarem muito ela. Porque tá muito OP, cara. Então, sem enrolar, bora lá jogar umas partidinhas aqui. Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos usar essas sniper upadas aí. Vamos ver o que que rola, mano. Tamo jogando um Domination aqui. Cara, cada morte eu vou trocar de sniper. Olha a velocidade dessa car, mano. Só repara. Olha isso. Olha isso. Como que bate de frente com um negócio desse, cara? Só minha mira que tá cagada. Porque a velocidade do negócio, cara, é absurda. Ai, ai, ai. Olha isso. Ai, ai. Ô, que cara cagão, velho. Agora sim. Agora é cara, bem viado. Melhor sniper do jogo. Ô, nessa playlist ela é muito forte, cara. Não tem jeito. Uma bala. Pensa. Ó. Uma bala é uma morte. Ai, hein, garoto. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ah, campeonato não. Ah, não. Nossa senhora. Tem uma preguiça desses caras, velho. Por que que não joga o jogo que nem gente? Olha a minha pistolinha heróica. Nossa, essa... Oh. Olha que coisa linda, cara. Beleza, valeu. Isso aqui não contou, não. Não deu chance nem de eu ver os caras, velho. Olha, tô tacando granada sem querer agora. Meu Deus do céu. Eu queria chegar na janela do spawn deles, velho. Pra eu mostrar pra vocês a velocidade desse negócio, cara. Aham, tá. Que você vai ficar aí de boa. Você acha que eu vou deixar? Você ficar de boa desse jeito. Olha o outro safadão aqui. Vem, essa sniper tá tão rápida que eu nem sei. Olha isso aqui. Vem, não tem como o negócio ser rápido desse jeito. Dá moral. Tá cheio dos caras aqui embaixo. Eu é que não vou ruxar lá. Não vou de jeito nenhum. Meu Deus do céu, cara. Tá meio bosta essa gameplay, hein. Não tô conseguindo trazer nada demais. Mas eu tô cansado pra caralho. Eu não tô com ânimo pra ficar jogando muito, 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 saca. Então, assim, vou tentar trazer o melhor aqui. E a gente ver o que que dá. Porque esse vídeo também era mais um aviso. pra mostrar pra vocês como é que funcionam essas snipers aqui. Então, assim, deixa o comentário aí pra mim se funcionou pra você, se você curtiu. Olha, o cara caindo ali, velho. Acabou as balas! Isso aí, cara. Valeu, valeu. Não, 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 não. Não tá nem parece que tá OP essas snipers, mas tá, viu. Se eu tivesse com a mira boa aqui, tava destruindo os malucos. O foda é a mira mesmo que tá cagada. Ó, sente o poder dessa cara, Bim, velho. Só vamos, filhão. Não adianta nem tentar. Meu Deus, 20 barra 10 foi cagado. Vamos ver se no... No segundo tempo aqui vai dar certo. É muita coisa, saca? É coisa de louco, mano. Ó os caras aqui embaixo. Nossa, eu tô muito ruim, velho. Da onde que esse cara veio? Ah, ele tava de boas ali embaixo, né? Tentando me varar. Eu tô com muito medo, velho. Porque eu tô ensinando esses Trempe 6. Vai começar a aparecer uns malucos jogando de cara, Bim. Sabe aqueles malucos que ficam assim... Deitados no chão esperando? Tô com medo de aparecer uns malucos desse jeito, velho. Aí fodeu. Aí acabou, velho. Porque, ô, como que você vai bater de frente com um cara desse? Mas, cara, eu vou trazer... Eu vou trazer vídeo com essas snipers. Só que, assim, quando eu estiver jogando bem, saca? Vou trazer vídeo com cada uma. Então, assim, essa semana vai ter muito conteúdo. Vai ter Fortnite também, porque eu tô gostando muito de jogar Fortnite, cara. Pra falar o que for, o jogo tá divertido, velho. E querendo ou não, o COD, assim, meio que perdeu o hype, saca? Perdeu demais o hype. Cara, lembrando que eu mostrei essa dica pra vocês. Não é pra vocês ficarem camperando, não, viu? Deixa eu ver... Gente que eu conheço camperando, eu vou grilar, mano. Na moral. Porque, ô, tá muito da hora jogar esse modo com as snipers desse jeito, velho. Pra gente que é da comunidade de sniper, nossa senhora, é bom demais, mano. Negócio só peio desse jeito pra vocês se divertirem. Então, mano, é isso aí. O vídeo foi mais um aviso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar dessa gameplay bem bosta, essa semana vai sair vários V2 aí. Então, perdoa aí o gameplay cagado. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto